Oi Beleza, oi Por acaso eu vivo na Mundial FM Com a música Maré Mansa Com a participação da Chima Rourdes Pede aí, bora lá Bora Deixa a maresia te levar Vem descendo lá no alto da lateira Não tem jeito, todo mundo tem que olhar Saia curta de pensar qualquer besteira Sou mesmo louco pra tentar se segurar Já disseram, não vai nessa que é pudeira É programada pra dizer que hoje não vai dar A vida é de todo lado da fronteira Mas vem pro red, porque falam bem por lá Aonde o verde sofre, a maré é mansa Deixa a maresia te levar Aonde o verde sofre, a maré é mansa Deixa a maréia te levar Aonde o verde sofre, a maré é mansa Deixa a maresia te levar Aonde o verde sofre, a maré é mansa Deixa a Mundial te levar Bora aí, maré é mansa